Olá, olá, galera! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje o tutorial é para você que trabalha com renda extra, para você que trabalha online tentando ganhar o seu dinheiro suado aqui, de forma honesta, trabalhando com produtos, que seja ele digitais ou físicos. Eu vou utilizar hoje a plataforma Hotmart para te explicar como você encontra produtos ocultos aqui dentro da Hotmart. O que seriam produtos ocultos? São produtos que não são mostrados aqui na vitrine, no marketplace da Hotmart. Por que essa vantagem de você divulgar produtos ocultos? Porque o produto que não é oculto, o produto que já é aberto aqui para todo mundo ver, e a disputa é genérica para todo mundo, ele tem alta concorrência, mesmo que seja para você utilizar tráfego orgânico ou tráfego pago. Então, essa alta concorrência faz com que as disputas sejam maiores e seja muito mais difícil você divulgar. E o produto oculto é um produto que é pouco, tem pouca concorrência, e ele já é um produto validado. Ele é oculto porque é um produto validado, e normalmente são muito poucos afiliados que trabalham com ele, e somente o produtor ou o co-produtor que faz essa oferta, que faz essa divulgação desse produto. E eu vou te explicar aqui de forma bem prática como você faz para encontrar um produto oculto aqui dentro da Hotmart, que é uma das plataformas mais usadas. Vamos lá. Você que não tem uma conta, você pode criar sua conta de forma bem simples aqui, como afiliado ou produtor mais para frente, caso você queira alterar. Você vai fazer as configurações básicas, pode ser que seja necessário você inserir alguns documentos. normal, faz parte de quem quer trabalhar com produtos digitais, trabalhando com marketing digital, beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir em uma aba, eu vou deixar na descrição os endereços, mas eu vou abrir aqui em uma aba anônima, o Marketplace da Hotmart. Eu vou entrar como comprador, tá bom? Não como aquela conta de afiliado. Ele vai abrir assim para você. Vamos vir aqui em Marketing Digital, caso você queira divulgar algum produto que seja para marketing digital. Aqui temos os mais acessados, aqui vem por categoria, só que aqui você consegue perceber que são todos os produtos que são liberados, tá? Eu vou mostrar como você encontrar o oculto, que ele tem muito mais possibilidade de você conseguir vender ele de forma mais prática, utilizando tráfego pago, orgânico ou outra estratégia, tá bom? Eu vou vir aqui em Marketing Digital, vamos supor que eu quero divulgar um produto de Marketing Digital. Aqui ele tem uma lista, tá ok? Nem todos aqui são ocultos. Eu não sei aqui, não tem como saber o oculto ou o aberto. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um, por exemplo, eu vou escolher esse aqui, o Intensivo de Marketing Digital. Vou clicar nele, vou selecionar ele aqui, o nome dele para pegar ele direitinho. Ctrl-C. Agora a gente vai lá dentro do... Lá dentro da Hotmart para a gente ver se a gente encontra ele aqui, se ele está aberto ou fechado. Vamos vir aqui nesse menu de navegação, vamos procurar Mercado de Afiliados e vou colar ele aqui, Ctrl-V, vou dar o Enter. Vamos procurar aqui, percebo que ele não se encontra nessa lista aqui, vamos pular para a página 2, também. Então, tendo em vista que ele não está aqui na nossa busca, ele é um produto oculto. O que a gente vai fazer? Vamos voltar lá, vou clicar aqui em ir para o carrinho, claro, você precisa verificar esse produto, ok? Olha, 5.0, quantidade de avaliações, temperatura, analisa isso tudo antes de você divulgar o seu produto, tá bom? O produto como afiliado fazia essa solicitação. Vamos vir aqui em ir para o carrinho, e aqui está o pulo do gato, você vai descer, saiba mais sobre a sua compra, você vai clicar aqui e você vai ter todas as informações ou a informação principal que a gente quer, que é o e-mail do produtor, tá ok? Esse aqui é o e-mail do produtor. E você vai mandar uma mensagem para o produtor, e você vai mandar uma mensagem que eu vou deixar para você na descrição, um link para você baixar esse script, caso você queira se afiliar a esse produto, você vai mandar bonitinho esse script, para que facilite mais a aceitação por parte do produtor, beleza? Você vai mandar esse e-mail para ele, com o script que eu vou deixar para você, e você aguarda a aprovação ou não, pode ser que demore ou não, mas você estará divulgando um produto oculto, um produto que aqui no Marketplace da Hotmart é oculto, e ele é muito mais fácil, muito mais, tem pouca concorrência na verdade, ele tem pouca concorrência, até mesmo por parte da divulgação em geral, em massa aí nas redes sociais, através do tráfego pago, etc. Espero que vocês tenham gostado dessa forma de você encontrar produtos ocultos aqui dentro da Hotmart, se gostou deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal para me ajudar, e se você puder ir para o vídeo, quando você vai dar o like, ele aparece para ir para agora, no celular, você ir para o vídeo ali para mim, para que mais pessoas consigam chegar até esse conteúdo. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.